E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival bom, então é isso aí galera, estamos aqui com Kona Exiles, amigo, então é isso aí galera, e aí galera, vamos fazer uma limonada hoje, vai ou não vai? Vai ter limonada no Kona Exiles? Vai ou não vai? É amigos, acho que vai ter uma limonada hoje no Kona Exiles aqui, né? Bom galera, estou aqui para mostrar a vocês o cosmético, quer dizer, cosmético DLC, faca C, DLC, faca C, o limoeiro, é amigos, temos um limoeiro no Kona Exiles, ele está no passo de batalha, no passo de batalha não, ele está no bazar, amigo, na verdade né, bazar era para ser coisa barata, né? Não entendo porque, né? Quando você fala bazar hoje em dia, vamos lá no bazar comprar umas roupas, era para ser barato, né? Mas o bazar do Kona aqui, amigo, é bazar de rico, amigo, o negócio aqui é complicado Bom, deixa de delongas e vamos lá, está aqui o limoeiro, ó, esse é o limoeiro, amigo, vou colocar até um aqui para vocês verem como é que é, tem muitas ideias que dá para você fazer com esse limoeiro aqui Ó, essa aqui é uma delas, né? Esse aqui é o principal foco, né? Está aqui, ó, limoeiro não tem função nenhuma O que diz aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, o que fala aqui é o seguinte É, a frutinha azeda não é o único motivo para cultivar um limoeiro, o aroma cítrico das folhas valoriza uma série de receitas Bom, tudo sugestivo, né? Para quê? Nossa, vou ter um limoeiro ali, eu acho que eu vou ter receitas relacionadas ao limoeiro, né? Vou colher limões aqui, né? Mas não, amigos, não tem limoeiro, é apenas enfeite que está aqui na base Na verdade, isso aqui está parecendo, ó, limoeiro está parecendo mais, é, goiaba esse aqui, cara Parece mais um pé de goiaba, cara? Não é pé de limão, não, é? Sei lá, hein? Achei que isso é um pé de goiaba, hein? Araçá, alguma coisa assim Mas, enfim, eu coloquei alguns limoeiros aqui, ó Mas vou mostrar uma coisa super interessante que dá para você fazer com eles depois É questão de criatividade, se você for criativo, você faz coisas interessantes Aqui eu coloquei, ficou feio por bosta, mas isso aqui é só para eu poder mostrar mesmo Como é que eles ficam? Está aqui os limoeiros, ó, é uma folha interessante a cores deles É algo extremamente diferente no Conesilis Realmente é diferente, porque a gente está acostumado com esse tipo de vegetações aqui E mais tundra, igual aquela ali, ou os matinhos aqui Ou então as plantas normais que tem na floresta em outros lugares Mas o limoeiro é algo realmente, ele é diferente A Funcon, se ela quisesse elevar o padrão do Conesilis alto Com muitos conteúdos no game, sem precisar enfiar a faca Ela conseguiria mais dinheiro do que tentando arrancar o couro do povo no bazar Porque eles criando isso aqui, vendendo várias DLCs É, igual eu fazia antes É, trabalhando, né, trabalhando A coisa melhoraria muito E eles teriam muito conteúdo no jogo E chamaria a atenção de vários mais jogadores Que abandonaram o jogo já Por conta dessas coisas que a Funcon tem feito nesses últimos anos Bom galera, uma das coisas mais interessantes Que eu acho que dá para fazer com esse limoeiro, cara É isso aqui, amigo Olha, dá um saco naipa aqui, amigo Ah, lembrando que eu tenho aqui também, que vem no passo de batalha Esse cipreste, que é um dos cipreste mais legais também, que eu já vi Existe um outro aí, né, que é maior, mas ele é pago Mas eu não peguei esse cipreste aí Então esse aqui eu ganhei no passo de batalha Então é isso aí, amigo Também é interessante Mas o limoeiro, amigo Dá uma olhada aqui Olha aí, o camarada fazia um canteirão, amigo Se ele fizer três fileiras dessas aqui, olha só por cima aqui, cara Olha aí, saca aí Olha Que da hora, cara, que fica, mano Olha só o limoeiro, amigo Olha aí Sente o drama Fica da hora Aí em vez de você pegar Ah, vamos colocar um limoeiro aqui Vamos lá, vamos fazer aqui Aqui, ó Ó Vamos lá Ó, colocando um Dois Aí se o camarada for inteligente Quer dizer, não é questão de inteligência O cara for O espertinho, no caso Ele vai fazer o seguinte Ó, vamos colocar aqui Vou dar uma giradinha nele Ele vai ficar modificado Ó, tá vendo? Ele vai se modificando Ó, dá uma giradinha Aí ele fica diferente Não colocar todos em um padrão, né? Porque eles não nascem padrão, né? É, as plantas sempre tem algo diferente Mas isso aqui Deu realmente Uma cara nova Aqui no Conor Um simples limoeiro desse aqui Parecendo que não ia dar em nada Deu uma cara nova No Conor E uma coisa muito interessante É o seguinte Quando você coloca o limoeiro Ele não tem aquela questão De ficar muito perto Não, até tem Dá pra ver que tem Mas Ele é aceitável É tolerável o tanto de espaço que dá Ó, quer ver? Eu não sei se é porque eu tô no modo Aqui no No modo criativo Vamos ver Se eu saí do modo criativo Se dá pra poder fazer isso Pera aí Dá da mesma maneira Então Mesmo estando no modo criativo Ou saindo do modo criativo É Você consegue colocar Os pés de limoeiros Pertinho um dos outros Isso aqui foi uma grande jogada Algo inteligente Que a Foncon fez Eu acho que isso aqui Já deveria ter sido feito E aplicado até mesmo em lacares Os lacares deveriam ficar mais perto Um dos outros Olha só aqui Mano, dá pra... Nossa, a ideia A mão do pedreiro Do pedreiro Do pedreiro Do pedreiro Do pedreiro Do pedreiro Chega a tremer Amigo Porque dá pra tu pensar Em várias coisas Que você pode fazer no jogo Cara Nossa, várias Olha só aqui Agora que eu percebi Tem uma partezinha nele aqui Que se movimenta Cara Como se fosse uma lama Cara Oh, interessante Cara Olha só Então se você colocar Isso aqui Num jarro Então Dentro de um local Olha ali Pois que começou a crescer agora Eu não entendi isso aqui Tá Ah Ele já tem Ele já tem Vindo com ele Já Dá pra você também Colocar Vamos fazer uma coisa aqui Vamos elevar um pouco Não Aqui Eleva Não É Eu não sei qual é a intenção Que eu conquiste com isso aqui Mas Em alguns lugares Vai dar pra ver que ele tem um pezinho E fica mexendo É meio esquisito né Mas enfim Parece que tem alguma criatura Viva ali né Olha Você é louco Mas enfim Dá uma saca só Ficou interessante Se você não manter um padrão Aqui eu mantive um padrão Porque Pra poder fazer mais rápido o vídeo aqui né Mas se você não manter um padrão Você coloca assim Gira pra cá Coloca Esse outro aqui Você vai e gira pra cá Coloca Esse outro você faz assim Ou então Ah Uma coisa interessante Olha aqui ó Quer ver ó Ó Dá pra dar uma Dá pra dar uma Deitadinha nele também Ó Quer ver Ó Aí ó Deu pra dar uma deitada Já deu uma modificada Ó Pro lado de lá Ó Tá vendo Se não manter um padrão Fica interessante E tá aí o limoeiro Uma coisinha simples né Um Cosmético simples Um DLC né No caso Muito simples Que deu uma cara nova Ao Conor né O pé de goiaba aqui né Que ele diz que é limão né Pra mim tá parecendo Mas é goiaba Goiaba Jambo Alguma coisinha né Mas enfim Eles poderiam ter colocado Um Os O limoeiro É Amarelo E também alguns verde aqui né Porque eles ficam verde Antes de amarelar né Mas enfim Eu acho que nem é limoeiro cara Se bobear Esse não é limoeiro não tá Esse aqui é alguma fruta aí Aí eles resolveram colocar Colocar esse pé de limão Mesmo pra eles aí Eles não vão saber Que fruta que é essa Mas olha aí Que interessante Dá pra você ter Uma plantação No Conor Exíris Mas Eu Falando em plantação É onde eu queria chegar Eu preferia Que quando tivesse Esses cosméticos Esse cosmético Fosse feito E ele crescesse Ele fosse Tivesse que ter Ele Se tivesse que poder Plantá-lo Aí seria Seria mais interessante né Seria muito interessante Na verdade No Conor Exiles Eu acho que deveria ter Eu sempre disse isso Nos vídeos Nos vídeos antigos meus Que o Conor Deveria ter plantações O Ceará A terra Mexer com a terra E mexer com as coisas assim Seria muito interessante É claro que o Conor Ele é voltado Quando ele foi iniciado Ele foi voltado Pra uma questão mais PVP né Então eles não pensaram nisso Assim Aí com a queda Do PVP Eles vendendo DLC Cosmetics Eles viram que o PVE Começou a crescer demais Eles começaram a introduzir Essas questões Mais PVE No game né Bom Eu preferia Que o Conor Tivesse alguma coisa Relacionada A cultivo Seria muito legal No chão Na terra Aqui na terra Não em jarros né Seria muito interessante Imagina você Com a roupa de samurai Aqui lá na floresta Cultivando arroz Se comprava assim Ou comprava É como provavelmente Eles iam vender né DLC de arroz né De as folhinhas assim No chão ó Um monte de DLC No meio da água Na beirada da água Mano Tem muita ideia Que a Funkon Poderia extrair Do Cones Iris É Tanto na parte PVE Ou tanto na parte PVP Né Isso aqui serve Pra ambos os lados E tem uma função Ah eu tenho um pé de limoeiro Aqui Peguei Então esse pé de limoeiro Aqui Ele vai me dar Bônus Em alguma coisa Agilidade Alguma coisa Vou pegar o limão Cato o limão aqui E vou lá cozinhar Aí Já vai servir Pro PVP Ele vai dar Bônus de agilidade Aquilo e aquilo outro Então Vai valer a pena né Amigos Vai valer muito a pena Mas infelizmente A Funkon Não pensa dessa forma né Eles querem só Enfiar a DLC ali Colocar uma descrição Pitoresca E então É nem aí né Mas enfim É isso aí Eu acho que o Cones Iris Poderia trabalhar muito mais Essas coisas né Tá aqui Pé de limoeiro Nice Maravilha Amigo A princípio Achei Um simples pé de limoeiro né Mas enfim O tamanho dele foi bom Eu achei que ele seria menor E ficou tranquilo Bom então É isso aí galera Esse foi mais um vídeo Pra mostrar uma DLCzinha aqui Por aí vai É isso aí amigo Nice E você aí Que não se inscreveu ainda Amigo Tem olhado no analítico Do meu YouTube E Mano Mais de 60% Das pessoas Que vê meu vídeo Não são inscritos Amigos Se inscreva aí amigo Quanto mais você se inscrever Você ajuda nós aqui A criar mais conteúdo E trazer pra você Se inscreva Desce o like aí amigo É isso aí Bom então É isso aí galera Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Ficando por aqui Ficando por aqui